Oi gente, aqui é a Amanda e aqui é a Alessandra E está começando mais um vídeo no nosso canal Se inscreve, compartilhe e fica à vontade no nosso canal com os seus amigos É isso mesmo, e o vídeo de hoje é a música Luz da Minha Vida Simbora cantar com nós assim Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos Volte aos meus braços, suplico chorando em nome do amor Serei seu marido, amante ou escravo, o que você quiser O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor Segura assim, vem Sem você, comigo, a vida é castigo, tudo é solidão A noite em meu leito, paixão e desfeito me impede dormir Por isso eu peço, seu grande regresso, tenha sua paixão Você e o homem mais triste da terra, sem você aqui Minha pobre vida, já não tem sentido Sou um barco perdido, num mar de tristeza, sem os beijos seus Traga-me seu corpo, para os meus abraços Mate o meu cansaço, ilumine meus passos, pelo amor Minha pobre vida, já não tem sentido Minha pobre vida, já não tem sentido Vamos assim, vem Vamos assim, vem Mate o meu cansaço, ilumine meus passos, pelo amor de Deus Valeu! Valeu! E aí Obrigado.